Alô, pipocada do Brasil, pipoca dos cartões com mais um vídeo, pleno domingo, é a dica da Porto Insegura, pessoal, é, pessoal, cartão Porto Insegura aí, aumentando o limite de alguns inscritos pedindo pelo aplicativo, você vai abrir o seu aplicativo e vai sentar o dedo, vai arriscar e vai fazer o seguinte, vai comentar o vídeo aqui se o seu aumentou, certo? Eu vou fazer aqui ao vivo, esse aqui é da minha esposa, R$ 500,00, já tá mafando, viu? Oito fatura é nove paga, nenhum aumento de limite de R$ 500,00, aí derrete, né? Eu vou arriscar aqui, quer ver? Meu amigo Andes Carvalho aumentou de R$ 18,00, deixa eu ver aqui logo, ó, aumentou de R$ 18,00 para R$ 23,00, é que só manteiga na venda do gato, né, pessoal? Parabéns, meu amigo Andes Carvalho aí, e outros inscritos também aí, eu recebi um sprint aqui, mas eu tô fazendo aqui dentro do celular, não dá pra mostrar, vou fazer só isso aqui mesmo, vou mostrar só isso aqui de meu amigo Andes Carvalho aí, aumentou o garotado, de R$ 18,00, né, para R$ 23.400, né, é, oxe, o crédito solicitado, ele pediu R$ 180,00, hein, botou logo pra arrebentar a boca do balão, né, foi Andes, rapaz, ele pediu R$ 180.000, aumentou pra R$ 23.400, era R$ 18,00, vamos lá, vamos o que interessa, e o resto não tem pressa, não tem, vamos lá, vamos ver aqui, ajustar a barrinha, não, não, não botar a barrinha não, vou botar o número ali, é, aqui então, vou botar só R$ 1.700, vai, R$ 1.700, vai, não vai, hein, vamos sentar o dedo, vamos sentar o dedo, você que tiver aí por seguro, arrisque, arrisque se aumentar aí, me diga aí no privado se aumentou, ou se a manteiga derreteu, é, é, vamos lá, né, é dica de ouro, né, a pessoa tá conseguindo aumentar aí, não pra todos, mas, alguns aí tá conseguindo aí aumento de limite na por seguro, em seguro, esse cartão, rapaz, esse cartão, era um dos melhores cartões do Brasil, hoje tá sendo um dos piores, né, pra aumentar o limite, não tem mais limite emergencial, você que deu, ou o cartão da lata aí, você que deu da por seguro, não, vamos lá, um, dois, três, e, vamos lá, hein, eita, derretei, ó, infelizmente, o limite de R$ 1.700 ainda não está disponível, para ser o cartão, daqui pra R$ 2.026 ele aumenta, é, porque já vai fazer oito faturas, nove, que paga lá de R$ 500,00, e não sai de jeito nenhum de R$ 500,00, quem era por seguro, pessoal, posso segurificar oito meses sem aumento de limite, era muito difícil, principalmente pra quem paga em dia certinho, e um barrilha saía, fazer o que, né, é, ok, fazer o que, não foi, não foi, né, bom, arrisquei, tenta aí, e comenta o vídeo, e se aumentar, comenta aí, que depois dá umas piadinhas, valeu Brasil, até o próximo vídeo, compartilhe, se inscreva no canal do povo, o Pipoca dos Cartões, aqui quem fala é o Sago Zé, dentro de Pernambuco, para todo o Brasil e o mundo, um alô para todos os inscritos de AZ, pra não esquecer.